Bom, agora nós vamos aprender direitinho com a equipe de resgate, que tem muita experiência no pronto atendimento, no pronto socorro, do Corpo de Bombeiros, como prestar então os primeiros socorros em casos de acidentes. A repórter Gorete Santos está no Corpo de Bombeiros, aqui em Teresina, tem mais informações e demonstração pra gente. Olá, Gorete, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos que acompanham a Notícia da Manhã, principalmente a demonstração, mas vale lembrar, como a telespectadora falou anteriormente, o primeiro passo é chamar o socorro, ou do SAMU pelo 192, ou do próprio Corpo de Bombeiros pelo número 193. Vamos então, a demonstração está aqui conosco, a capitã Nádia Gila Nunes, que vai dar essa demonstração do que deve ser feito. A gente viu que muita gente não sabe como agir no caso de um acidente. Qual o primeiro passo? Bom dia. Bom dia. O primeiro passo é observar o que causou aquele acidente, porque se você estiver correndo um risco, você será mais uma vítima. Então, observa o ambiente pra você se aproximar da vítima e poder dar os primeiros socorros, o primeiro atendimento. Observado isso, você verifica se a vítima está respirando, porque dependendo do acidente, apenas a desobstrução das vias aéreas já vai trazer novamente de volta essa respiração e a pessoa novamente aos seus sinais normais. Aí o que deve ser feito? Bom, depois disso, verificou que ela não tem respiração, você começa o processo de reanimação, de ressuscitação cardiopulmonar, que é como os bombeiros estão demonstrando. Qual a posição correta das mãos, Nádia? Isso. Você deve observar a linha dos mamilos, que é onde você vai fazer esse movimento de massagem cardíaca. E não dobrar o cotovelo, como ele está fazendo, colocar o peso do corpo em cima da vítima. Se você dobrar, flexionar os cotovelos, essa massagem não vai estar sendo feita corretamente e não vai surtir efeito. Então, ali é onde fica, exatamente onde fica o coração e onde ele vai ser pressionado com essa massagem cardíaca. E fazendo as duas insuflações, ou com dois socorristas, ou se você estiver sozinho também, do mesmo jeito. Faz 30 massagens cardíacas e duas insuflações, lembrando de manter sempre as vias aéreas hiperestendidas, como eles estão fazendo. Como é que a gente identifica essa diferença, se é uma parada cardiorrespiratória, uma parada cardíaca, uma parada respiratória? Olha, você tem que prestar atenção nos sinais da pessoa. Você tem que fazer o que nós chamamos de auscultar. Você tem que ver e escutar. Você verifica se ela está respirando. Se não estiver respirando, ela está na parada respiratória. E ausculta a pulsação, o coração dela. Se não estiver batendo, ela vai estar na parada cardiorrespiratória, na parada cardíaca, né, cardiorrespiratória. A Nádia já deu uma pergunta do estúdio, Nádia. Capitã, a gente viu aí várias manobras, uma sequência de manobras, né, da mesma manobra, para tentar fazer a ressuscitação aí do paciente, no caso, que teria uma parada cardíaca. Por quanto tempo a pessoa deve insistir? Porque aí, um momento como esse, é um momento de muito desespero, né? A pessoa tem uma parada cardíaca, tem esse momento de tentar ressuscitar, de voltar o coração a bater. Por quanto tempo a pessoa deve insistir nessas manobras até conseguir o resultado? Ou, de repente, até não conseguir? Olha, você nunca deve desistir de continuar tentando reanimar a pessoa. Então, você deve parar somente quando chegar um socorro. Lembrando que, imediatamente, quando você perceber o acidente, você pede para outra pessoa ligar para o 193192, ou se você não tiver a ajuda de outra pessoa, você mesmo liga e logo depois começa o procedimento. E não desistir nunca de continuar reanimando. Só parar quando o socorro chegar ou quando você, socorrista, chegar à exaustão. Porque quando chegar à exaustão, não tem mais como continuar. Puta, capitã, eu gostaria de saber sobre engasgos, Gorete. São acidentes muito comuns envolvendo crianças. Muitas vezes pegam pecinhas pequenas de brinquedos, colocam na boca, acabam se engasgando com a própria comida. Qual é a situação de socorro? Porque aí pode haver, entrar nas vias respiratórias, realmente provocar um acidente mais grave, até o óbito de uma criança. Então, qual é o primeiro pronto atendimento para os pais que estão assistindo agora a notícia da manhã? Qual é a orientação do corpo de bombeiros para essa situação? Quando há uma obstrução das vias aéreas por qualquer corpo estranho, você primeiro verifica qual é esse corpo estranho. E às vezes dá para retirar com um movimento de gancho feito com o dedo. Se não deu, faz a manobra de Heinrich, que essa é a manobra que eles vão fazer. Pressionar a mão no abdômen da vítima no movimento para cima. Não é no movimento reto para dentro, é para cima, forçando que esse objeto, com a pressão, suba e desobstrua as vias aéreas da vítima. Isso sempre funciona, capitã? Sempre funciona. Lembrando que tem que ser feito não avisando a vítima, porque se você for avisar a vítima, ela vai contrair o abdômen e não vai funcionar. Isso tem que ser feito de surpresa para que ela consiga expelir o objeto que está obstruindo, ou seja, comida ou qualquer outro corpo estranho. Tenho mais duas perguntinhas, Gorete. Gorete, desculpa, eu tenho mais duas perguntas. Uma relacionada a queimaduras, no caso de queimaduras mais graves, qual é o procedimento inicial, capitã? E a outra também com relação a quedas, cortes. Criança caiu, às vezes um idoso também, uma pessoa de repente cai, corta a testa, sangra bastante. Quais são os primeiros atendimentos nesse caso? A Nath perguntou em relação a queimadura, qual que é o primeiro procedimento, uma queimadura de maior grau, ou no caso de um corte, às vezes a criança corta a testa, por exemplo, fica sangrando muito e os pais não sabem como agir. Basicamente, queimadura é você, se grudou algum tecido no local, plástico, algum objeto, não tentar retirar, porque você vai acabar lesionando mais ainda o local. Então, é botar debaixo de água corrente, a da torneira, lembrando que também tem que ver o horário dessa água corrente. Se você abrir a torneira naquele horário de meio-dia, uma hora até umas três horas da tarde, a primeira água vai sair muito quente. Então, deixa aquela primeira água sair e depois bota o local lesionado debaixo da água corrente. Não pode ser água gelada, porque vai dar choque térmico. Não passar pasta, nenhuma borra de café, açúcar, nada desses produtos que costumam passar em casa. E transportar imediatamente para o hospital, que o médico vai prescrever a pomada correta para aquele tipo de queimadura. Em caso de corte, você tem que procurar estancar o local do sangramento. E se for muito profundo esse local do sangramento, sempre manter pressionado estancando esse local do sangramento até o transporte ao hospital, porque às vezes precisa suturar. Agora, para estancar esse sangue, qual a forma correta? Você pega uma gás e, como em casa talvez você não tenha gás, você pega uma bandagem, ou seja, um pano limpo e pressiona sobre o local que está ocorrendo o sangramento. Ok. Então, muito obrigada, Capitã Nádia Lanunes e aos socorristas aqui do Corpo de Bombeiros pelas informações. Nádia, aprendemos um pouco hoje também, caso haja algum acidente em casa ou mesmo na rua, como prestar esses primeiros socorros. Exatamente, Gorete. A intenção é essa, que todo Piauí que está assistindo agora a notícia da manhã, você que está aí na sua casa, aprenda junto com a gente. Nós aprendemos muito hoje. Muito obrigada à equipe aí do Corpo de Bombeiros. O resgate é 193, o SAMU é 192. Você faz esse pronto atendimento, mas chama logo uma equipe especializada para te ajudar. Obrigada, Gorete, mais uma vez. E ao Corpo de Bombeiros também pelas informações. Obrigada, Gorete.